Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil Eu sempre com essa mesma introdução, eu não consigo mudar, mas vai assim mesmo Chegou pra mim muito produto Camalesma do meu amigo Anderson Que ele diz assim ó, Camalesma e banho Tá aí ó, Camalesma e banho, Camalesma Galera, eu tenho usado muito Camalesma, vocês sabem disso né É um dos meus patrocinadores, eu tenho mostrado É bastante a utilização dos sheds, da Crazy Movie né Uma isca extremamente versátil pra pesca de traíra E chegou uma carga nova, como vocês estão vendo aí, de muito produto Camalesma Muito anzol, gig head, EWG né, anti-enrosco Que é uma coisa que tá muito forte pra pescaria com isca soft e facilita muito a vida Chegou também esse kit de traíra, tá Esse aqui é um kit específico pra pesca de traíra Lá no site camalesma.com você tem traíra, tucunaré e tucunaré amazônico Tá, o kitzinho pronto pra você adquirir Então é só dar uma olhada lá Também chegou o kit Pro Series Que é o kit prontinho pra pesca né Pra você fazer as montagens Texas Rig e Florida Rig galera Já vem as miçangas, já vem o stopper, já vem o bullet e já vem o anzol Produtinho fantástico, prontinho pra quem tem dificuldade de encontrar isso no mercado Esse vídeo eu quero mostrar o material amazônico que eu vou levar agora pra Amazônia no dia 4 Lá na Amazon Tucuna Expedition Esse material, as Crazy Movie e os chads menores eu não vou mostrar agora Eu vou mostrar os grandes, os parrodão Que é pra pegar os açus se Deus quiser O rio tá baixo, tá seco pelas informações Então eu acho que a pescaria de soft lá vai ser muito forte Então, beleza? Eu vou dar uma limpada aqui E nós vamos focar nos chads de 15cm e nos anzol grandes Beleza? Segura aí Tem todas as cores do Free Shad 15cm camalesma Beleza? Isso é interessante porque dependendo da coloração da água Eu consigo utilizar em águas mais claras Por exemplo, essas cores aqui, até também essas duas E águas mais escuras, essas cores aqui Então essa variação é importante porque a gente precisa encontrar o que o peixe tá comendo Principalmente na ocasião ou na cor da água, tá? Pra quem pesca no mar também, eu tô falando disso aqui pra pescaria amazônica Mas pra quem pesca no mar, grandes robalos, garopas, pescadas Vão muito bem nessas iscas aqui também, beleza? Vamos pras montagens, tá? Separei anzol 6 barra 0 Que são o ideal pra esse tipo de chad, desse tamanho Tá? Anzol camalesma aqui, ó EWG, né? Anti-enrosco 6 barra 0 Então a possibilidade de utilizar No Sinker Ou ainda com Bullet, né? Então essa seria a montagem com Bullet Temos a possibilidade também Que facilita muito na hora da montagem É o anzol EWG, anti-enrosco Com Jig Red Beleza? 6 barra 0 também Fantástico pra esse tipo de montagem Porque fica anti-enrosco e é muito rápido pra montar Aqui também é a mesma ideia Só que o anzol é lastroado em outra posição Isso muda um pouquinho no trabalho da isca A isca trabalha um pouco mais na horizontal Com o Jig Red, né? Com a cabeça de chumbo A isca vai descer um pouco angulada Beleza? E também tem a possibilidade de usar o Jig Red comum Mas também funciona muito bem Não fica anti-enrosco Mas em locais que não tem tanta estrutura Pode-se utilizar Eu vou montar alguns pra vocês aqui Vocês acompanhem aí, beleza? Como é que a gente monta? Vou pegar o osso aqui que é fácil de enxergar Aqui a gente tem o lado vazado menor E o lado vazado maior Pra anti-enrosco O anzol tem que sair aqui Beleza? Isca na cabeça aqui O lado que você não quer É sempre pra entrada do anzol Então iscou, entrou na cabeça aqui Eu dou sempre uma molhada no anzol Passou Gira Vai entrar pelo lado maior E vai sair pelo lado menor Tá aí, ó Essa é a montagem Por exemplo, com o Jig Red Bete Anti-enrosco Aí quando o peixe bate aqui Pode ficar tranquilo Que vai abrir Tá bom? Então tá aqui uma montagem Vamos fazer a montagem com Esse aqui que seria É a mesma coisa Só que com o Bullet, né? Então vamos lá novamente O lado que você não quer Você começa por ele Colocou aqui Passou pela cabeça Girou Você pode iscar também, galera Isso aqui é uma dica legal Pode iscar na lateral Aqui, ó Só uma pontinha Também funciona, tá? Pra desarmar um pouco mais fácil A montagem agora com o O anzol normal, né? O Jig Red normal Beleza? Como é que você vai fazer, ó Aqui você vai entrar mais reto agora E vai passando Vai passando Vai passando Até você chegar na parte oca da isca Aí você sobe Beleza? Aí, ó Montagenzinha show de bola também Tá? O peixe vai pegar aqui Tu com o naré Come por sucção Beleza? É bem Bem tranquilo Nesse tipo de montagem aqui Você pode utilizar até um suporte hook Aqui Tá? Preso no anzol Ele vem mais pra baixo Te dá uma possibilidade maior de fisgado Esse aqui é interessante, tá, galera? Quando o anzol é lastroado assim O que é interessante fazer? Você fura a isca primeiro Fura Passa o anzol aqui, ó Ok? Mas você não passa por essa região aqui, ó Furou Voltou Aí você vai fazer o inverso agora Vai colocar O olho do anzol pela furação que você fez E aqui você finaliza a montagem Beleza? Assim você não estraga a cabeça da isca E olha aí, ó Fica uma montagem muito bacana Ok? É isso aí, galera Então, esses aqui são os Free Sheds Camalesma 15cm Pra pescaria amazônica E eu espero que eu arrebente lá Vou subir a câmera aqui E vou mostrar mais pra vocês Bom, galera Então, esse aí é o material Camalesma É assim que vocês vão encontrar eles no mercado, tá? Sempre vão vir nessas embalagens os anzóis Beleza? Tem vários pesos, vários tamanhos 5 barra 0, 4 barra 0, 3 barra 0, 2 barra 0, 1 barra 0 Se você for usar o Free Shed Por exemplo, de 11 Você vai utilizar o 4 barra 0 ou 5 barra 0 Se você for utilizar o Free Shed de 9 Você pode utilizar o 1 barra 0 e 2 barra 0 Beleza? Até o 3 barra 0 dá Ok? Então vocês vão encontrar essa variedade Eu vou fazer um outro vídeo mostrando todo o restante do material Mas esse aqui é especial Amazônia E me desejem sorte que dia 4 eu estarei lá Valeu, galera! Camalesma.com Soft De altíssima qualidade pra vocês Se você tem alguma dúvida É só olhar os vídeos do meu canal Tem muito peixe na linha com esse material Beleza? Valeu Obrigado E até mais E até mais Música 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 Legenda por Sônia Ruberti